Há alguns anos vem se discutindo um acordo entre o Reino Unido e Ruanda. Esse acordo tem como princípio de expatriar todo imigrante que chega de maneira ilegal e pedindo asilo no país europeu. Em 2022, o acordo foi assinado e acordado em uma quantia de quase 500 milhões de dólares para o Ruanda receber e processar os pedidos dos imigrantes expatriados lá. Após ser processado e aceito, os imigrantes poderão viver naquele país e ser inclusos na sociedade. Antes da pandemia, Ruanda era considerada insegura e violenta por causa da guerra que mantém com o país vizinho. Milagrosamente, agora consta que Ruanda é um país seguro e sem nenhum inconveniente e que pode receber imigrantes a qualquer momento. Essa prática já foi declarada pela ONU na altura em 2022 sendo ilegal. Vários movimentos cívicos também se manifestaram dizendo que isso é desumano e pode ser comparado com tortura e sequestro. Vamos ver como essa medida adotada pelo Reino Unido é uma furada e por que Ruanda não é um país seguro e o que podemos esperar dessa jogada é do Reino Unido. Ruanda até pode ser seguro, mas para imigrantes é seguro? Olá, esse é mais um vídeo do Canece ao Ponto na África. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e lembre que o canal depende do seu like. Ruanda é um país sem costa marítima localizada na região dos grandes lagos da África Centro-Oriental, fazendo fronteira com Uganda, Burundi, República Democrática do Congo e Tanzânia. Há 30 anos, Ruanda vivenciou um dos maiores genocídios da história. Esse conflito teve como fundamento a disputa pelo poder e pelo território entre duas tribos, os Tuts e os Hutus. Na sequência do conflito, morreram mais de 800 mil pessoas. Nesse conflito, se descobriu que tinha braço forte de diversas milícias e empresários maiores e alguns dedos de estrangeiros. A desestabilidade do país serviu para mostrar como a divisão europeia é um fracasso, anteriormente ocupada pelos belga e alemãos que fizeram péssimo trabalho no Ruanda. Paulo Kagame, o atual presidente, foi o comandante que deu um basta na guerra. Vencendo ferozmente uma causa perdida em contrapartida, ele é da minoria Tuts, que foram massacrados. De lá para cá, Ruanda está em uma guerra incensante. Diversas vezes surgiram boatos que o presidente Paulo Kagame possivelmente esteja a financiar algumas milícias, que ainda continuam na caça dos culpados do genocídio. Nos últimos quatro anos, a República Democrática do Congo e o Ruanda já entraram em conflitos diversas vezes. Ruanda é um país pequeno e comandado por um ditador inteligente. É um país sem oportunidade para os cidadãos daquele país. Atualmente, o país conta com um PIB de 13 bilhões de dólares e uma população de 13 milhões de habitantes. Por mais que a sua economia só tenha crescido, não garante sucesso para ninguém. Ruanda é um país que faz um esforço significante para crescer e evoluir, principalmente com a vantagem da sua localização. Uma das zonas mais privilegiadas, com terras férteis e muitas paisagens lindas. Mas não devemos deixar de olhar na sua maior dificuldade, que é a diversidade étnica. É bem visível o tamanho da desigualdade. Existe mais um do que os outros. Primeiramente, o estado social do país pode parecer bom. Mas não é bem assim. 30 anos de governo militar e nem todos os anos foram flores. Tem o fator religião. Por mais que a maioria do povo é cristão, não devemos ignorar o fato de que esse número diminuiu nos últimos 12 anos. Esse gráfico mostra bem como isso pode mudar consoante o tempo. Mais de 80% da população sobrevive da agricultura familiar. E mesmo com o incentivo do governo para ajudar os camponeses a aumentar suas rendas, o resultado é quase que nenhum. A economia do país é diretamente fiel a recursos naturais de pouca escala e um apoio da agricultura. A maior fonte de energia elétrica não dá conta de abastecer nem a metade das necessidades do país, fazendo com que o país importe energia da vizinha República do Congo, o país em que está em guerra. Importantes parceiros comerciais incluem o Quênia, a Tanzânia, a China e o Uganda. A sociedade é feita de ruaneses que mal falam inglês. E isso nos leva à razão do vídeo. Como transportar imigrantes legais do Reino Unido à Ruanda pode dar certo? Na verdade, isso não tem sequer uma chance de dar certo. Existem diversas barreiras e podemos citar várias. Mas vamos nos atentar nas óbvias. Segurança, economia e inclusão. Boa parte desses imigrantes que começarão a ser extraditados no mês de julho são afegãos e vietnamitas, que saíram dos seus países. A maioria deles porque fugiram da pobreza, ditadura e perseguição. Na tentativa de mudar de vida, eles escolheram a Europa. Por sonhar demais, correram diretamente para pedir asilo no Reino Unido, um país que por parte é liderado por um filho de imigrantes, o Premier Sik-Sunak, que por sua vez está comprometido com a causa de juntar todos os imigrantes ilegais. Na questão da segurança, por mais que Ruanda hoje consta na lista de países seguros, não é garantia para ninguém. Ruanda está em guerra silenciosa e o governo do Ruanda participa. E Ruanda é um país que todo ano enfrenta uma crise sanitária, com os imigrantes que vêm de países vizinhos fugindo de guerra, como República Democrática do Congo e Uganda. Por mais que o país tenha mostrado êxito em diminuir a taxa de mortalidade, ainda tem um sistema de saúde péssimo. A crise sanitária tem exposto isso. Sobre a inclusão, será mais difícil ainda. Se boa parte da população luta contra os por causa da etnia, como a população abraçará pessoas de outro continente? É evidente que o governo não tem um plano que servirá para apazegar a população. Podemos esperar o pior dessa fusão forçada pelo dinheiro? Devemos levar em consideração que não é uma boa ideia tentar transportar pessoas sem suas aprovações. Sim, pessoas morrem ao tentar chegar no Reino Unido de maneira ilegal. Meios foram adotados para desencorrajar e não deram certo. Mas usar a segurança permanente de vidas de pessoas que só estão fugindo para salvar as suas vidas não parece certo. Ruanda é um país que não oferece oportunidade a curto prazo. E a longo prazo não é grande coisa. Com muitas coisas acontecendo de uma só vez, é ainda mais ruim. Vamos falar de seu vizinho, que bem recentemente sofreu uma tentativa de golpe militar com a ajuda de possíveis americanos com o objetivo de trazer os aéreos de volta? Ou do Uganda, onde pessoas correm para a Ruanda pedindo refúgio. Entre os prós e contras, podemos analisar e pedir a explicação de como isso vai funcionar. O governo do Ruanda organizou um hotel para receber os expatriados para o país e temporariamente estarão instalados lá, até que se processe o pedido de asilo. Depois estarão inclusos na sociedade e como parte integral. Sem trabalho, sem terra, sem dinheiro e sem esperança. Enquanto isso, o governo embolsa mais de 400 milhões de dólares no bolso. Sem falar que em um país como o Ruanda, muitos desses refugiados estarão sendo o alvo fácil. Principalmente aqueles que saíram de seus países por motivo de perseguição política. Será que os nativos podem se sentir ameaçados perdendo seus postos de trabalho para os imigrantes? Já que na primeira instância eles estarão hospedados na capital Kigali. E quem garantirá a segurança desses imigrantes quando as coisas começarem a pegar fogo? Bom, esse foi o vídeo de hoje. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Confira mais alguns vídeos aqui no canal e eu aposto que você vai gostar. Se inscreva no canal, ative o sino das notificações e nos vemos na próxima.